Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu estou com o convidado do Marco Aurélio. Ele era youtuber, bodybuilder e lutador de Muay Thai. E ele está querendo estudar aeronáutica, né, Marcão? E eu queria te agradecer por você ter participado desse podcast e já deixar você se introduzir. Pô, cara, que isso. Eu que agradeço aí pela abertura aí, por eu poder falar, contar minhas histórias aí. E vai ser um prazer aí conversar com você sobre essas minhas experiências aí, cara. Ô, Marco, quando eu ouvi daquele seu vídeo no YouTube, lá de introdução, uma coisa que eu achei interessante é que você fala que você quer passar a experiência genuína, sabe? Que você realmente viveu. E eu queria que você começasse falando, tipo, o porquê que você foi pra França, sabe? Teve algum motivo especial? Alguma coisa que você não achou que não ia ter no Brasil? Ah, cara, eu vou ser sincero com você. Estando lá, eu conheci muita gente que era nítido, assim, que a pessoa estava fugindo de alguma coisa, sabe? Ou até mesmo não fugindo, mas buscando oportunidade, sabe? Eu creio que todas as pessoas que vão pra lá, pelo menos a maioria, é em busca dessas duas coisas. Fugir de problema e alcançar determinado objetivo, seja financeiro ou seja pessoal. Mas eu mudei pra França, né? Porque eu passei... Meu pai, ele passou bastante tempo longe. Ele trabalhou na África, né? Por bastante tempo. E nesse tempo aí era, tipo, dois meses fora trabalhando e duas semanas com a gente, tá ligado? Então, era uma parada bem chata, assim, porque meus pais são casados e... E é foda, né? Você se distanciar, assim, da pessoa que você gosta, ainda mais quando é a sua família, né? Quando é seu pai, quando é seu marido. Então, tipo, quando surgiu a oportunidade da gente morar junto, que foi indo pra França, a gente não pensou duas vezes e foi, tá ligado? Então, a real razão da gente ter mudado pra França, de eu ter mudado pra França, foi a reunião da família. Foi uma oportunidade que você teve, não foi, tipo, algo que você já tava pensando faz tempo? É, foi mais uma oportunidade, assim, que surgiu, tipo, na lata, assim, tipo, na hora, sabe? E, tipo, me conta como é que foi a sua chegada lá, tipo, como é que você se adaptou? Ah, cara, eu vou falar pra você. Foi uma adaptação muito, muito difícil. Primeiro porque eu tive pouco tempo pra me preparar, né? Pra aprender a língua. Então, tipo, eu tive, no máximo, um mês, um mês e meio, assim, pra aprender o idioma. Que não foi, preciso nem dizer que não foi o suficiente, né? Então, tipo, eu fui pra lá sabendo só falar meu nome, falava e saber falar que eu era brasileiro, sabe? E isso, no dia a dia, não resolve nada, sabe? Tanto é que essa é uma dica que eu dou pra muita gente que pensa, né? Amigo, amiga, que fala que quer morar na França, quer morar em qualquer outro país. Eu falo, cara, se você quer realmente ir, se você quer mesmo experimentar essa... Experimentar essa experiência de morar fora, né? Se você quer mesmo abraçar essa oportunidade, estuda, cara. Estuda a língua, estuda a verba, estuda a conjugação, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, entendeu? Eu cheguei lá, né? E eu, tudo que eu aprendi, a maioria das coisas... Igual eu falei, né? Eu só sabia falar meu nome, minha nacionalidade. Então, tudo que eu aprendi, basicamente, foi lá no dia a dia, foi lá sofrendo, foi lá... Então, é por isso que eu vou bater nessa tecla, assim, até o fim, que... Se você quer ir pra fora, se você quer mudar de país, aprende a língua antes, cara. Mas, tipo, aprende pra... Sangre agora, entendeu? Pra você depois não ficar sofrendo depois. Entendeu? Sofre o que tem que sofrer aqui no Brasil, aqui que você pode tirar dúvida, aqui que você pode, entendeu? Aprender com mais tranquilidade, né? Sem tanta pressão. Pra chegar lá na frente, você ficar um pouquinho mais tranquilo. E, Marco, a cidade que você foi quando chegou a morar, não sei se você mudou, mas foi Paris, não foi? Isso, eu mudei... Essa foi uma outra razão da minha adaptação ter sido difícil, porque o pessoal tem muito estereótipo na cabeça, né? Que Paris é aquela cidade maravilhosa, que é aquela cidade romântica. E pode até ser, pode até ser. Mas pra quem é turista mesmo, sabe? Pra quem passa uma semana, duas semanas em Paris, é realmente maravilhoso, cara. É fantástico, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas pra quem mora lá, pra quem tá lá todos os dias, sabe? Enfrentando transporte público, violência, que é outra coisa que a gente pode falar ainda hoje. Enfrentando tanto a parada errada, tá ligado? Você perde o encanto, você perde o encanto que você tinha pela cidade. Então... É uma visão diferente, né? Da França que você tem que estar morando. Exatamente, cara. E tipo assim, o Marco, quando você chegou lá, você tinha algum lugar, assim, tipo, pra você estudar? Você já tinha tudo isso organizado? Ou você foi na hora, assim mesmo? Você foi atrás já? É, foi na hora, cara. A gente teve que resolver isso. Quando você, pelo menos, foi assim comigo, então... Eu não vou ficar falando como que é, porque às vezes isso muda de cidade pra cidade, então eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Quando eu cheguei lá, né, eu fui pra lá sem terminar o primeiro, eu tava fazendo o primeiro do médio. Fui pra lá, tipo, no meio do ano, cheguei lá 11 de agosto de 2018, de 2018. E... E tipo, eu tive que procurar escola lá, e pra você ser encaminhado pra determinada escola, isso é o governo que decide, né? Você precisa fazer um teste, você precisa fazer uma prova pra saber o nível do seu francês, entendeu? Então, dependendo disso, dependendo do nível da sua prova, do nível do seu conhecimento, o governo, ele pega essa prova e te encaminha pra uma escola, né? Pelo menos um pouco mais próxima, assim, da sua casa, dependendo de onde você morar. Mas, tipo, quando você chegou na escola, você tinha algum amigo brasileiro, assim, alguém que você conseguia conversar sem ser em francês? Nada, cara, nada. Eu não cheguei lá sem conhecer ninguém, tanto é que foi uma parada difícil, assim, porque é nessas horas que você se afunda na solidão, né? Se você não tiver cabeça pra lidar com tudo isso, você se deixa levar muito, sabe? Brasileiro lá é uma parada muito difícil, porque, além de ser difícil de você encontrar, sei lá, parece que a maioria dos brasileiros, eles não estão muito afim de conversa com você, sabe? Parece que... Porque também tem muito brasileiro, assim, de filho de mãe brasileira com pai francês ou mãe francesa com pai francês, que é um pouquinho mais difícil. Mas, juntando tudo isso, foi muito difícil pegar amizade brasileira lá, sabe? Foi bem difícil. Imagina, porque, tipo, quando eu cheguei aqui, é bem difícil você ficar achando brasileiro, assim, sem você entrar em uma comunidade. E que nem uma coisa que eu ia te perguntar, tipo, quando você chegou lá, você teve a oportunidade, sei lá, entrar em um negócio de treino, assim, achar umas academias, achar alguma coisa que você curte fazer de esporte também? Então, cara, aí que começou a minha paixão pela musculação, né, pelo esporte, porque, igual eu te falei, da solidão, né? Eu poderia muito bem, nesse tempo aí, nesse meio tempo aí, ter me afundado em, sei lá, ralco, droga, todas essas paradas erradas aí que, no fim, não te levam a lugar nenhum, a não ser o buraco, tá ligado? E foi quando eu me apeguei na academia, né? Eu estudei, comecei a estudar sobre dieta, sobre alimentação, sobre treino, variação de treino, exercício, sabe? Foi aí que, tipo, eu me apeguei com todo o amor que eu tinha dentro de mim, com toda a raiva, a tristeza que eu sentia ali de estar ali sozinho, sabe? De não ter ninguém pra conversar, de não ter ninguém pra estar comigo ali, tá ligado? Realmente comigo. E foi aí que eu me apeguei na musculação, né? Tinha uma academia pertinho da minha casa, nem era tão grande assim, era uma academia mais basicona assim, mas eu ia todo santo dia lá. Só não ia de domingo, porque domingo não abria. Mas foi aí o meu, não o meu primeiro, mas o meu contato mais forte com o esporte mesmo. Então foi lá na França que começou esse tipo, esse seu estopim, assim, de você começar a treinar, assim, bastante, se desenvolver. Exatamente. No Brasil eu tinha até chegado a treinar, né? Treinava musculação, mas fazia tudo errado, sabe? Sempre fui muito de festa, de essas coisas aí, sabe? De virar a noite. Então acabava que eu não descansava, não fazia dieta, sabe? Treinava mais do que devia, achando que ia ficar mais forte. Então eu nem considero esse meio tempo aí que eu treinei no Brasil, sabe? Ô Marcos, se você pudesse me contar mais ou menos como é que era a sua rotina lá na França, tipo no dia normal mesmo, quando você tinha aula, assim, que você conseguia integrar a academia, a escola. Claro. Como é que era? Meu primeiro ano lá, né? Eles chamam de segundo. Lá é, tipo, segundo, primeiro e depois o terminário. Entendeu? Então é, tipo, dois, um, três. É o negócio meio nada a ver, assim, mas só pra você ter uma noção. Então eu tava, tipo, no segundo lá, né? Que seria o primeiro no Brasil. Então a carga horária, ela já começava a ficar um pouquinho mais apertada. De manhã, a única coisa que eu gostava da escola da França, né? Era a questão de acordar. Eu podia acordar um pouquinho mais tarde, porque a maioria dos dias começava, tipo, nove horas, nove e meia. Alguns dias começava oito e meia, assim, então eu tinha que acordar mais cedo por causa do transporte público, né? Eu acordava, então, né? Ficava quase duas horas, uma hora e meia, assim, no transporte público, metrô, muito metrô, e chegava na escola. Aí eu passava o dia inteiro estudando, né? Ficava até as quatro, cinco, e depois disso eu pegava mais o transporte público e eu dava três tapas na cara, assim, tomava um café e ia treinar. Mesmo cansado, eu nunca deixava de treinar, sabe? Porque aquilo lá me fazia muito bem. Mesmo se eu estivesse cansado, eu sabia que aquilo ia me levantar. Então era basicamente isso, né? Muita repetição dessa rotina. Eu não fugia muito dessa rotina. Assim como... Porque eu não tinha muito amigo lá, né? Não cheguei a ter tanta amizade lá, tipo, de sair, de ir pra balada, dessas coisas, assim. Ficava mais essa rotina genérica mesmo, essa rotina meio chatona, assim, sabe? Você falou, tipo, assim, de sair, mas você acha que os franceses, assim, de certa forma, as pessoas que você convivia, elas têm meio que um preconceito com pessoas estrangeiras pra, tipo, esse tipo de coisa? Ah, cara, Esse primeiro ano em Paris, eu fui logo num lycée internacional, né? Uma escola só de nacionalidades diferentes. Tinham franceses também, mas esses franceses, eles tinham que ter dupla nacionalidade. Senão eles não poderiam entrar. Mesmo a escola sendo pública, né? Sendo paga pelo governo francês. Mas eu cheguei a fazer amizade lá, não fiquei também excluidão na minha lá. Mas eu não cheguei nesse primeiro ano a conhecer um francês mesmo e ter amizade, sabe? A primeira amizade que eu tive de francês mesmo foi quando eu mudei de Paris e fui pra uma cidade a 20 quilômetros. Que aí foi quando eu mais aprendi o francês mesmo. Foi aí que eu me emergi na língua. Gente, teve alguma parte que você tava aprendendo francês que você realmente começou a perceber que você tava conseguindo falar com as pessoas, sabe? Uma parte que foi importante nessa mudança de você não saber nada e você já conseguiu se comunicar? Ah, cara, a primeira pessoa a ter me abraçado mesmo, ter me pego e falado não, eu vou ajudar esse moleque. Foi o meu... Nossa, mano. Esse moleque aí eu vou levar pro resto da minha vida porque ele foi o primeiro cara que me viu me viu naquela situação difícil, né? Sem entender nada, assim, na minha, assim, meio sem saber o que fazer, como agir, assim, e falou, não, eu vou ajudar esse moleque. É o Boris, mano. Aí, tipo, nossa, cara. Ele me ajudou pra caralho com a língua, sabe? Tipo, tudo, quase tudo que eu aprendi nesse ano aí eu dedico basicamente ao Boris, mano. Ou, como dizem lá na França, é o Boris. Também teve o Pierre, né? Esses dois aí foram duas razões de eu ter... Duas maiores razões de eu ter mais aprendido francês. Aí eu fui conhecendo, né? Mais lá na escola, lá, no grupo de amizades lá. Mas esses dois aí são os que eu levo mais no coração mesmo. E com relação, tipo, amizades, você conseguia, tipo, se comportar parecido com os franceses, assim? Você tinha, tipo, os hábitos parecidos com ele? Ou você sempre se manteve, assim, na sua rotina meio que de estrangeiro? Ah, cara, eu não sei, cara. Eu sou meio suspeito pra falar, assim, porque desde pequeno, assim, eu nunca quis ser igual a todo mundo, sabe? Se todo mundo fosse daquele jeito, assim... Se todo mundo vestisse de azul todos os dias ali, eu ia lá e vestia vermelho, tá ligado? Se todo mundo fazia uma coisa, eu ia lá e fazia outra porque eu não queria parecer todo mundo. E, tipo, quando eu mudei pra França, assim, né? Eu parecia que eu fazia questão de mostrar que eu era brasileiro, sabe? Eu nunca tive essa vergonha, assim, igual eu falei dos brasileiros que, sei lá, meio que te evitavam, sabe? Eu nunca tive essa vergonha de mostrar quem eu era, tá ligado? Que eu era brasileiro, que eu tava ali, que eu não era francês e que eu tava ali pra somar, entendeu? Eu era estrangeiro, né? Eu era de fora, mas eu não tava ali pra tomar nada de ninguém. Queria ser aceito pelo que eu era, entendeu? E nada do que pensar, assim, ia mudar isso. Ah, sim, tipo, as pessoas, elas sempre me perguntam, assim, questão de curiosidade, até porque quando eu falei, assim, que eu ia estar te chamando no podcast, eu vi um monte de gente, assim, me perguntar, sabe? Quem que é você, sabe? Por que você tá indo morar na França? E é um negócio que acaba atraindo a curiosidade das pessoas, fica um negócio diferente, sabe? Que nem você tinha falado, essa questão de ser diferente atrai pessoas, sabe? As pessoas querem estar perto de você porque elas sabem que você tá se desenvolvendo e como consequência elas vão ter, sei lá, uma oportunidade, elas vão aprender alguma coisa daquilo lá. Sim, com certeza, cara. E, tipo, agora eu sei que, tipo, essa pergunta vai voltar naquela parte que você falou que você tava, tipo, passando uns perrengues lá na França, mas, tipo, teve algum momento que você pensou em desistir? É difícil achar momentos que eu não pensei assim, cara. Igual eu te disse, né, eu fui por causa da minha família, então eu meio que não fui por vontade própria, entendeu? O momento que eu tava vivendo no Brasil em 2018, tipo, tava sendo maravilhoso, sabe? Tava andando com pessoas maravilhosas, tava fazendo coisas maravilhosas, alcançando, tipo, objetivos que eu sempre quis alcançar, sabe? E, de repente, assim, eu tive que ir embora, entendeu? Então, adaptação foi difícil também devido a isso, cara. Tipo, devido a essa falta de vontade de ter ido pra começar, né? Mas, quanto à academia, eu nunca pensei em parar, nunca pensei em desistir. Lógico que você tem seus momentos, assim, de indecisão, né? Você se questiona, assim, se você tá fazendo certo, se você tá no caminho certo, assim, mas nunca tive esse pensamento na minha cabeça de desistência, assim, de falar, não, ah, desisto, entendeu? Vou abrir mão disso tudo aí, porque não vale a pena. Em relação a esse tipo de evolução, não. Nunca tive esse pensamento de retroceder. E com relação ao que você falou da França, que você não foi por conta própria, o que você te falaria que te fez continuar, sabe? Qual que foi a sua fonte de motivação pelos caminhos difíceis? Ah, cara, eu via muita coisa ruim, né? E, tipo, não sabia filtrar tudo aquilo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo ia me tornar mais forte, sabe? Eu via que a cada semana, a cada mês que passava, eu tava criando uma casca mais grossa em mim. Eu tava ficando cada vez mais forte, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dor, eu tava evoluindo com tudo aquilo, sabe? E foi quando eu falei, cara, se eu já aguentei tudo isso, eu consigo aguentar mais um pouquinho. E você disse, tipo, continuar mais um pouquinho com relação a você tá morando lá e voltar pro Brasil, ou você nunca teve essa mentalidade, tipo, de estudar lá e ir pra frente? Desde o início, eu sempre soube que aqui, aqui no Brasil, principalmente aqui em Rio Preto, era o meu lugar, sabe? Eu precisei ir lá pra fora pra realmente conhecer a felicidade, saber que, tipo, ela não tá em luxo, ela não tá em roupa cara, ela não tá em carro caro, ela não tá em todas essas paradas superficiais, sabe? Ela não tá em dinheiro, sabe? E sim, tipo, felicidade é um estado de espírito, não um estado de ser, sabe? Não um estado de ter, de possuir, sabe? Então, eu sempre soube que, se eu continuasse meus estudos lá, eu, uma hora ou outra, eu voltaria pro Brasil, por bem ou por mal. Entendi, eu não tinha a menor ideia, assim, que você, tipo, nunca teve, tipo, a intenção realmente de morar lá, porque já é uma situação muito diferente das pessoas que vão pro exterior com essa visão de nunca mais voltar pro Brasil. Sim, com certeza. Cansou, sabe? E eu imagino que, tipo, o tempo que você passou lá, como você falou, você engariou muito o aprendizado, né? Você teve experiência de perrengue, uma situação de, tipo, de você não saber a língua, e se você pudesse, tipo, me falar como é que você se vê agora nessa situação que você tá aí no Brasil, fazendo o que você realmente gosta. Você se vê, tipo, numa situação diferente, sabe? Você já tá com uma mentalidade melhor? Cara, eu tava até falando com a minha namorada esses dias que eu não sou mais o mesmo, sabe? E não mais o mesmo da pior forma. Eu me vejo mais forte, sabe? Mais evoluído, mais experiente, mais preparado pra enfrentar situações adversas, sabe? Ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho toda essa bagagem, né? Eu sei que eu tenho um diferencial dentro de mim, mas eu sei que eu não sou melhor que ninguém, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu passei bastante tempo lá fora, né? Passei por bastante coisa que muita gente não viveu, muita gente aqui do Brasil também viveu muita coisa que eu não vivi. Entendeu? Nesse meio tempo, assim, ou até mesmo durante a vida. Então, a humildade, assim, foi uma coisa que eu fixei na minha mente, sabe? Não achar que alguém é melhor que o outro porque passou por determinada situação ou porque tem determinada coisa, sabe? Nós todos somos universos gigantescos, caras. Nós somos, tipo, universos maravilhosos. Independente se a pessoa é uma babaca, se a pessoa é uma maravilhosa, entendeu? Se uma pessoa, tipo, é uma pessoa boa ou ruim, ela tem muita coisa dentro dela, entendeu? Então, a gente... Eu, hoje em dia, consigo enxergar em cada pessoa, assim, meio que com essa visão, assim, que toda pessoa tem alguma coisa a agregar, sabe? Então, conversar com muita gente, assim, hoje em dia, pra mim, é uma experiência muito boa porque é uma troca, né? Uma troca justa, assim, de conhecimento, de valores que você tem, assim. E, tipo, você se vê mais com uma pessoa, assim, que curte mais ficar sozinho ou você curte ficar com a galera, assim, com questão de personalidade? Olha, eu tenho meus momentos, sabe? Eu sou uma pessoa meio... Ao mesmo tempo, reservada, assim. Eu tenho que ter meu espaço, tenho que ter meu momento, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de me ver sozinho. Eu preciso estar com pessoas. Porque, tipo, aí no Brasil, acho que as oportunidades, assim, de você conhecer mais pessoas vai ser bem maior, né? Ainda mais porque você já tem suas amizades aí, eu imagino. Sim, com certeza. É, tipo, nesse meio tempo aí também, eu perdi e ganhei muita gente, né? Porque, com o tempo, né, a pessoa vê que você tá fora, que você tá morando longe e meio que naturalmente afasta, né? A pessoa, assim, nunca passou de um colega, assim. Então, é normal que te afaste. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo atrai muita gente, assim, e muita gente verdadeira também, sabe? Muita gente que você para e pensa e fala, mano, essa pessoa realmente esteve comigo no momento que eu mais precisei, no momento que eu me vi sozinho, tá ligado? E, ao mesmo tempo, no mesmo tempo que você perde muita gente, você ganha também muita pessoa verdadeira na sua vida, sabe? Muita amizade boa. Então, você acha que foi positivo, de certa forma, tipo, essa sua volta, assim, pro Brasil e você ter conhecido novas amizades, sabe? Você conseguiu perceber quem que realmente era seu amigo. Sim, sim, com certeza, cara. Minha visão de amizade, hoje em dia, é outra. Então, tipo, vamos falar um pouco da parte de faculdade que a gente ainda não tocou. Eu queria saber, tipo, como é que você começou com essa ideia de ir pra aeronáutica, sabe? Você falou que isso é um negócio que já faz tempo, mas é da onde que veio essa ideia? Então, cara, é... O meu voo... O meu voo, ele foi piloto, né? Então, desde pequeno, ele sempre me apresentou simulador de voo. A gente começou pelaquele Flight Simulator 2004, né? O clássico, o antigão. Depois a gente foi evoluindo com o X, né? Que lançou, acho que, em 2010. E eu sempre tive esse contato, sabe? Desde pequenininho. Eu ia pra casa dele, né? Passava a tarde inteira jogando simulador. Então, ele sempre me estimulou a gostar desse tipo de coisa, sabe? De me levar também pro aeroclube, pro aeroporto, de ver o avião pousar, o avião decolar. Então, ele foi, tipo, a pessoa que me apresentou esse mundo da aviação, né? Além do filho dele ser piloto, né? Não é por acaso que o filho dele, hoje em dia, tá na... Acho que trabalhando na Latam. É na Latam, se eu não me engano. Fazendo voo internacional e... Vendo a vida que ele merece, sabe? E o que você tá fazendo agora pra você se preparar? Então, agora eu tô... Eu voltei, né? Pro preensino médio devido ao atraso que eu tive lá, em relação aos estudos. Mas eu já tô logo terminando assim e já tô pensando em fazer curso superior pra aviação civil. E logo após, eu tô pensando em aviação civil, seguir com a aviação civil de piloto ou executivo. Eu tô com essas duas ideias na cabeça. E, tipo, quando você falou isso pros seus pais, eles tiveram uma reação, tipo, de apoio, assim? Ou eles já sabiam que você ia fazer essa parte aeronáutica? Ah, cara, meus pais, eles sempre foram, sei lá, bem abertos comigo, bem francos comigo. Tipo, eles nunca falaram pra mim, ó, eu não quero que você faça isso, eu acho que você vai... você não vai ganhar dinheiro com isso, então eu não quero que você faça. Eles sempre falaram... Eu sempre falei pro meu pai, né? Mas será que isso vai dar dinheiro? Será que isso vai, tipo, dar futuro? Aí meu pai falou, ó, sempre falou, desde pequeno, sempre que eu pensei nesse assunto. O dinheiro, o dinheiro, ele vem com o amor que você dá ao teu trabalho, entendeu? O dinheiro é simplesmente consequência, mas não dá pra ignorar o fato que a gente precisa de dinheiro, ainda mais vivendo nos dias atuais. E o dinheiro, assim, importante, mas não é o principal, não é o que realmente vai fazer a tua vida. Entendeu? Então, meus pais, desde cedo, né? Desde novo, sempre me estimularam a buscar o que eu amava, sabe? Então, quando eles viram que eu tava certo, que eu queria fazer aviação, eles falaram, é isso que você quer? Eu falei, é, é isso que eu quero. Então, pronto. Então, abraça aí, ama aí, faz com carinho, faz com amor, se entrega e o resultado vai vir com o tempo. Entendeu? E, tipo, essa profissão, você precisa fazer faculdade, tudo? Tipo, tem negócio certinho ou, tipo, a questão de fazer só curso mesmo? Então, é... O meu pai, ele... Eu falei pra você que... Falei pra você que ele nunca pregou que eu... Nunca me forçou a fazer nada, sabe? Tipo, estudar ou de fazer qualquer coisa assim, mas ele sempre me... Ele me falou que... A importância de ter curso superior, né? Então, quando eu falei pra ele que aviação não precisava de curso, assim, o tempo de voo, né? O tempo de simulador, tempo de... Aí ele falou que era preciso, tipo, de eu procurar uma faculdade, sabe? Porque sem curso superior, infelizmente, na vida a gente não é nada. Entendeu? Então, eu tô pensando em... Em fazer faculdade de aviação civil e logo após eu vou... Eu posso fazer até paralelo, né? Curso de PP, que é piloto privado, que é o primeiro curso que você faz pra piloto e depois você faz pra PC ou... Que é piloto comercial ou depois piloto pra executivo. Entendeu? Ah, entendi. Tipo, uma parte que você falou aí, né? Com relação a você fazer curso superior, é uma realidade, sabe? No Brasil é muito difícil você, tipo, progredir na sua carreira, né? Tipo, você tem meio que... É limitado pela sua educação. E é um negócio que acaba sendo, tipo, um infortuno, porque, tipo, em alguns lugares, assim, do exterior, assim, em países mais envolvidos, acaba que você tem várias oportunidades, sabe? Que não dependem só da faculdade. Não sei se você chegou a olhar na França, mas aqui na Inglaterra tem bastante negócio de aprendizado, sabe? Que aí no Brasil é, tipo, estágio, essas coisas. Mas é muito incentivado, sabe? Pelo governo, porque tem muita gente que não gosta de estudar, sabe? E, tipo, é preferência, sabe? Não é todo mundo que está apaixonado, por exemplo, por alguma profissão específica. Uma pessoa quer ir lá trabalhar pra ganhar o dinheiro, sabe? É verdade isso, cara. E no Brasil é difícil de você ter essa oportunidade. É, cara, uma coisa que me desmotivou nesse quesito profissional de fazer na França ou até mesmo na Europa foi a questão do dinheiro. Pra se formar piloto na Europa é muito caro, sabe? É coisa de convertendo um milhão de reais, sabe? Então, é uma coisa que não cabe no bolso, sabe? É uma coisa muito exclusiva, assim, pra quem tem dinheiro na Europa, entendeu? E além, tipo, além do mais, na França tem também os caminhos, que não seja isso, mas o caminho é um pouquinho mais complicado, sabe? Você precisa traçar um caminho mais complicado que já é complicado pra quem é francês, sabe? Então, eu preferi, tipo, sabendo que eu ia voltar uma hora ou outra pro Brasil, que esse era o tempo certo pra eu... pra eu me dedicar a isso, entendeu? Então, tipo, só pra eu entender a sua rotina no Brasil, tá, tipo, sendo focado em treinos, assim, na academia e tal, aí o seu tempo livre você tá estudando pra aviação. Você tá dividindo o seu tempo, assim, na pandemia. É, eu tô estudando ainda no ensino médio, né? Tô terminando o ensino médio aqui e, ao mesmo tempo, eu tô dedicando o conhecimento da aviação e treinando, né? É, tipo, você também já pensou em, quer dizer, cogitou você fazer outra faculdade até com relação à parte de esporte, assim, que nem física médica, né, que você tava querendo fazer lá na França? Já pensei, cara, só que sabe o que eu descobri? Que tudo isso não passava de uma pressão social, sabe? Eu sempre vi fulano querendo se formar médico, querendo se formar doutor, eu falei, pô, todo mundo tá se formando, deve ser da hora, né? Mas aí foi quando eu me aprofundei e falei, cara, isso aí não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu não... Eu jamais seria isso porque não é pra mim, entendeu? E foi quando eu vi que tudo isso não se passava de uma pressão mesmo. Não vou ficar fazendo esse discursinho vitimista, ah, é pressão social, sociedade que tá impondo isso pra mim, mas eu vi que não era uma vontade minha, entendeu? Não era um sentimento que me pertencia, entendeu? E foi aí que eu desapeguei e vi realmente o que eu queria, que é essa parte da aviação. Ah, bacana. Pô, Marco, já que você comentou dessa parte de concepções sociais, né, que as pessoas pensam, se você pudesse falar um pouquinho sobre o que você acha que, tipo, as pessoas pensam de você, sabe? Opiniões que as pessoas têm que você acha que não reflete quem que você acha que você é, sabe? O que você pensa de si mesmo. Opa, cara. Se tiver alguma. Tem várias, cara. Eu vejo que o pessoal tem muito medo de, até às vezes, tipo, o seguidor meu, sabe? Tem medo de me chamar no direct ou responder algum stories meu, tipo, de bobeira, assim, porque acha que eu sou mala, acha que eu sou bravão, assim, quando, na verdade, eu não sou nada disso, cara. Tipo, é que criaram meio que uma visão minha errada, assim, que eu sou bravo, eu sou, entendeu? Eu quero bater em todo mundo, assim, mas não tem nada a ver, cara. Odeio briga, odeio me meter em confusão, odeio, tipo, essa parada de violência, tá ligado? Essa violência aleatória. Porque, pra mim, violência nunca resolveu nada e vai continuar nunca resolvendo. Pra mim, se quer resolver alguma coisa, tem que resolver, tipo, no diálogo, entendeu? Chega em mim, fala o que você pensa de mim e eu vou dar um jeito de mudar a tua visão, entendeu? Agora, criar estereótipo, criar conceito errado das pessoas sem mesmo conhecer, isso é uma parada que eu vejo totalmente como a forma errada, assim, de conhecer as pessoas, sabe? Eu sou, tipo, totalmente aberto pra qualquer conversa, assim. Eu amo conversar com pessoas que têm uma opinião diferente de minha porque, pô, cara, vamos ser francos, né? Tipo, é muito chato você conversar só com a pessoa que fala do mesmo assunto que você, tipo, só tem a mesma visão que você porque você não sai desse mundinho, entendeu? Você não evolui, você não cresce. Então, se você tem uma visão diferente da minha, você quer, você odeia as coisas que eu faço, você odeia, tipo, as coisas que eu penso, fala comigo, mano. Vamos trocar uma ideia, tá ligado? Vamos, tipo, evoluir. Assim como você pode mudar vários conceitos meus, eu também posso mudar vários conceitos teus, entendeu? Então, eu trabalho basicamente nessa visão aí. Eu consigo atestar que o Marcão é um cara muito gente boa, sabe? Um cara muito fácil de falar que as pessoas que têm esse estereotipo dele, que ele é briguento, que ele, sei lá, ele gosta de lutar com todo mundo na rua, eu acho que isso não tem nada a ver que... Não, pô, que isso. Não, brigadão aí, mano. Você, sem poucos minutos de conversa, que bom que você viu que eu não sou esse monstro aí, tá ligado? E, tipo, as pessoas também comentam, assim, porque eu acho que é até engraçado quando eu falei com meus amigos que eu entrevistava vocês, eu acho que todo mundo, a primeira pergunta que eles falaram pra eu fazer é perguntar se você já tomou bomba, se tem alguma coisa disso, eu achei até meio engraçado, nem de perguntar, mas... Isso é o que as pessoas querem saber? Não, cara, eu vou ser direto aqui, eu vou ser sincero. Eu já pensei em fazer o uso, já pensei, óbvio que já pensei assim como muita gente pensou, porque você chega num limite ali, você estagna, cara, você faz dieta, treina tudo certinho, descansa, mas você não consegue sair daquele limite ali, mas com muita paciência, assim, você vai quebrando esses limites assim, porque eu disse que eu já pensei assim, mas eu ainda tô numa faixa hormonal boa, né, então tem muito ainda pra eu evoluir ainda natural, então eu repudio qualquer uso de hormônio, assim, com essa faixa etária que a gente tem, 18 anos, eu creio que com o hormônio natural que a gente produz, tem muita coisa ainda pra evoluir, sabe? Se for usar alguma coisa assim, eu uso uma coisa, tipo, mais leve, entendeu? Uma parada mais, mais tranquila, assim, porque bomba, na verdade, é medicamento, cara, tipo, medicamento é pra gente doente, entendeu? Pessoal que tem doença de tireoide, de hormonal, entendeu? E usar isso pra fim estético é que nem uma bomba mesmo pro organismo, entendeu? Pessoal que usa esteroide aí, entendeu? Não é saudável, entendeu? Pode criar esse conceito aí que você vai criar o corpo dos sonhos aí, você vai ficar com o shape da hora, mas se você fizer o uso errado aí, sem acompanhamento, entendeu? Assim como a maioria do pessoal faz aí, você vai ficar com o problema e você vai levar tipo uma vida ferrada, cara, entendeu? Então eu prezo muito pela saúde, cara, tipo, eu meio que tô fora ainda dessa parada de esteroide aí pra fim estético. Ah, entendi. Aí tipo, você fala muito que você curte essa parte assim, que você estuda essa parte de desenvolvimento assim de músculo, assim, a parte física, mas você já pensou, por exemplo, em competir, né? Eu até brinquei um pouquinho no começo, mas acho que a parte que às vezes as pessoas se interessam, ou você vê isso só como um hobby mesmo? Ah, cara, musculação, eu faço por amor, sabe? Eu já quis competir sim, mas competir natural é basicamente botar um fusca pra competir entre Lamborghini, Ferrari e Porsche, entendeu? É bobeira, entendeu? Esse negócio de competir assim, ninguém fala, ninguém gosta de falar, mas é tudo bomba, entendeu? Esse pessoal aí que tá competindo aí, que tá na Mens Physique, na Classic, que são as categorias aí, infelizmente é regada ao hormônio, não tem que ter, não tem que esconder isso de ninguém não, cara. Então eu não penso em competir mais não. É tipo, pessoas assim que não conhecem, meio meio, eu provavelmente acho que é fácil, né? Tipo, você toma uma bomba, você vai lá e, sei lá, você ganha dinheiro, você faz esse negócio, mas deve ser uma vida bem mais difícil. Com certeza, cara, porque igual eu te disse, a pessoa, tá bom, ela ganha o shape da Horace, shape dos sonhos, a pessoa para na rua assim, todo mundo olha, não tem, é a lei de atração, isso aí não tem de onde fugir. mas a pessoa, igual eu te disse, cara, a maioria do pessoal aí não tem dinheiro para pagar um médico, entendeu? Endocrinologista, esse pessoal aí que passa receita aí, que faz acompanhamento, é muito caro, além dos hormônios, que também é tipo um absurdo de caro, entendeu? Então tipo, você manter tudo isso com acompanhamento profissional é absurdo assim, só se você for tipo muito rico, tiver muito dinheiro assim para gastar, entendeu? Aí eu fico quietinho aqui na minha, mas minha visão continua a mesma, para mim não vale a pena você trocar saúde, trocar qualidade de vida, qualidade de vida que eu digo de você poder correr, sabe? Sem ter problema nas articulações, sem ter uma parada cardíaca assim do nada, entendeu? Então, eu prezo muito, eu vou bater nessa tecla até o fim, cara, para mim a saúde é ver em primeiro lugar. Então, tipo, aí que tá, como fechou lá, ficou muito tempo fechado e até hoje tá, até hoje tá, se não me engano, com a certeza. A gente comprou uns aparelhos, eu paguei com meu dinheiro alguns, meu pai comprou outros, aí deu para montar um espacinho legal ali, tá ligado? Deu para comprar barra, deu para comprar halter, banco de supino, então dava, tipo, além de ter muito peso assim, né? Ter bastante peso assim para, pelo menos, suprir as necessidades básicas que o shape pede, né? Dava, tipo, para treinar um pouquinho melhor, tá ligado? Dava para, tipo, chegar na falha na maioria dos exercícios, mas agora eu tô sem nada. Os pesos vão vir na mudança, né? Mas, por enquanto, eu tô tendo que treinar na base do ódio, na base da raça mesmo. Mas aí aprende, né? Aí você já... É bom que estimula também o corpo, né? Estimula de outras formas, dá novos estímulos para o corpo e vai ficando... Tô treinando bastante também, em quesito força também, explosão, coisa que eu treinava pouco antes, então tô tentando não me deixar levar, sabe? É uma coisa que eu tenho facilidade, assim, não deixar eu... Eu me abalar, assim, por qualquer coisa. Se você me der uma pedra, assim, eu vou lá e... E faço uma escultura, mas eu não... Não vou ficar olhando ela, entendeu? É... É isso, cara. Não tô... Não pode deixar de se levar nessas horas. Nessas horas, você conhece quem... Quem é um verdadeiro campeão. Grandão. Então, mas você tá, tipo, também treinando questão de... De cardio, assim, você diz? Sim, cara, bastante. É... Agora eu tô focando mais na luta, né? Agora que não dá pra meter o shape, né? Manter pelo menos o shape, eu tô treinando bastante cardio, bastante esse quesito explosão da luta mesmo, sabe? É... Antes eu, tipo, não conseguia fazer seis minutos, assim, de intensidade, assim. Hoje eu consigo fazer já meia hora, entendeu? Tipo, estourando, assim, fritando. Então, isso sempre buscando o meu melhor, né? Sempre tentando evoluir um pouquinho mais. É... Se tu não caindo no chão, desmaiado, vomitando, já tá de bom tamanho. Você já pode... Tipo, essa mentalidade, eu acho que também, eu imagino que o... Você ter começado a fazer o Muay Thai deve ter meio que lapidado isso em você. Ah, cara, com certeza. Tipo, a luta, quando você faz, quando você entra nela, entendeu? É... Foi também a luta, né? Que era pra ter sido contrário, né? Na teoria. Era pra me deixar mais explosivo, mais nervosinho, né? Igual todo mundo pensava. Mas a luta me acalmou bastante, cara. A luta me ajudou a canalizar bastante, tipo, esses pensamentos ruins, essa raiva que você acumula dentro de você, sabe? É... E com a luta você vai moldando até o seu caráter, né? Não só, tipo, o teu corpo, a sua técnica, você vai moldando, tipo, sua mente também, cara. Isso que eu acho legal do... Isso que eu acho interessante do esporte. É bacana você ter falado disso, porque é um negócio que realmente acontece. A questão de canalizar você energia quando você começa a fazer esporte, é um negócio que você não consegue em mais nenhum outro lugar, sabe? É difícil de você conseguir tirar toda essa energia que você tem e integrar em outro lugar. É... É difícil, cara. Tipo... É... Tem... Eu digo pras pessoas assim, porque tem muita gente que fala, ah, cara, já tentei fazer musculação, já tentei treinar, não gosto. É... Falei, cara, você tentou direito? Você tentou mais uma vez? Fala, já tentei, já não gostei. Às vezes a pessoa, tipo, não tem essa canalização do ódio, da raiva, da depressão, sabe? Que todo mundo tem e ninguém pode negar. mesmo que seja em menor quantidade, às vezes a pessoa não tem esse pique, assim, pra realmente fazer um esporte, assim, mas aí, às vezes, tem, tipo, esse pique pra canalizar, tipo, em música, na arte, tá ligado? É... Tanto é que a arte também foi uma coisa... É... Foi uma coisa que me ajudou bastante, cara. Durante a quarentena, eu comecei a pintar umas telas, né? e a primeira tela ficou meio... Meio assim, né? Meio blé, assim, mas... É... Pior que eu... Eu peguei, cara, comecei a pintar bem depois, cara. Você vê assim, você... Você tá pintando assim, você vê que... Às vezes você não tá lá, sabe? Parece que é natural, assim, parece que... É... Não é você pintando ali. Às vezes, tipo, eu boto uma musiquinha ali, né? Pra tocar, uma musiquinha mais... Mais calminha, pra me concentrar, assim, aí, tipo, de repente brota um anúncio no YouTube e eu falo, vixe, cara, eu tô pintando mesmo? Então, tipo, eu acho que as pessoas, elas têm que encontrar esse ponto de equilíbrio, sabe? Essa válvula de escape, assim, que possibilite ela de sair dessa... Esse mal-estar que a gente sente, às vezes, sabe? Porque o que não dá é você se deixar levar, você realmente achar que aquilo lá é a tua vida, entendeu? Que aquela tristeza é a tua vida que não tem escapatória daquilo lá, entendeu? Eu creio que todo mundo tem essa válvula de escape, né? Só falta a pessoa se conhecer e, em seguida, conhecer essa válvula de escape e permitir que ela seja uma pessoa melhor com ela mesma, entendeu? É, tipo, no começo você também tava falando dessa parte de energias, né? Que você sentiu que você tava com uma energia diferente e cada ação que você faz, cada, tipo, meio que você comunica essas suas energias vai mudar como que elas reagem. Então, você tá num lugar que te faz se sentir mal, né? Essa energia é pesada, consequentemente, você vai, você vai, tipo, demonstrar isso pro mundo, sabe? Você vai externalizar a energia negativa, mas quando você tá pintando, né? Que nem você falou, você tá num meio totalmente diferente, sabe? Nada mais vai te, tipo, atrapalhar, você tá naquela concentração, você tá em outro mundo. Exatamente, cara. Tipo, parece que você incorpora mesmo outra personalidade sua, sabe? Você deixa de lado todos os, os seus marcos ruins, falando de mim, né? Às vezes, até, tipo, falando de você agora, todos os seus lucas ruins ali, tipo, de cantinho ali, né? Tudo que você tem de ruim ali, guardado pra você, você deixa ali no cantinho guardadinho, e aquele tempo ali, você só usa o que você tem de bom, entendeu? Tudo que você tem de melhor dentro do seu coração. E resultado disso é crescimento pessoal, entendeu? Realização em si, eu diria. E tem mais, tipo, algum outro meio que você pode falar, que você também, tipo, algum hobby, que sim, que você tem, que você também usa pra fazer essa canalização de energia? Ah, cara, é... Além da... Não sei se você tá familiar... Pode falar. Não, é... Sei lá, acho que além da luta, além da musculação, né? É que eu tô sem quadro aqui, sem tinta pra pintar, porque ficou tudo na mudança. Então tá meio difícil pintar agora. Mas além dessas três coisas, assim, eu sinto que a música é uma coisa que me ajuda bastante. Música não no quesito de tocar um violão ou um instrumento, assim, mas... É meio de cantar, cara. Você bota, sei lá, não sei se tu gosta, mas você bota um Lissipknot ali, tá ligado? Torando na JBL, cara. É... Você se envolve naquilo lá, cara. Você bota qualquer música aí que você gosta, assim, você... Você entra naquilo, você vê que você... Você sai melhor, tá ligado? Você sai até cansado, assim, porque você gasta tudo que você... Você tá sentindo ali, cara. Cara, mas tipo, isso aí acaba virando uma dicotomia, porque, assim, você pode, tipo, externalizar suas energias, assim, não negativas em si, mas suas energias que você normalmente usa pra coisas ruins, né, tipo, de pensamentos, assim, que você tem muita coisa pra gastar e você vai usando em pensamento negativo. Você pode tanto fazer o que você falou, né, tipo, de gastar isso de uma maneira meio agressiva, né, de você colocar uma música ou, tipo, às vezes tem gente que prefere fazer isso num meio mais calmo, que nem a pintura, mas tem um método de você usar isso como uma meditação também, que eu acho que é um jeito bem diferente, né, de você canalizar essa energia. É, igual eu te falei, cara, todas as pessoas, as pessoas são uns universos, né, as pessoas são universos diferentes, universos gigantes que possuem coisas gigantes dentro de si. e só falta isso para as pessoas, sabe, encontrar o que faz elas se conectarem com o divino, com o universo, com o que quer que elas tenham fé que seja maior que elas, sabe? Igual você falou mesmo, às vezes você para ali, você põe a coluna ereta ali, senta no cantinho, medita, entendeu? Fecha os olhos, respira, faz uma meditação, às vezes, tipo, mete um treino muito louco, entendeu? Escutando um sleep knot, igual eu gosto pra caramba, e também, eu também gosto de meditar, cara, é bom às vezes, mas entre esses dois aí, eu prefiro o treino, eu prefiro mais, essa parada mais intensa. É, por isso mesmo que é interessante ter essas conversas com pessoas tão diferentes, assim, de certa forma, e você acaba conhecendo, sabe? Você tem uma perspectiva totalmente diferente do que você está acostumado. Exatamente, mas muito louco, né? Você ter contato com tanta história, sei lá, tanto conhecimento adverso, né? E também é engraçado que, tipo, você vê essa pessoa tão diferente de você, sabe? Tem uma convivência tão diferente, que ela pode ser, tem coisas que ela compartilha igual a você, sabe? Mesmo ela sendo totalmente diferente, ela ainda é igual nas partes mais essenciais, sabe? Nas partes, sei lá, do amor, na parte da empatia, na parte dos objetivos, é, tipo, todo mundo compartilha esse similar, né? É verdade, cara, tipo, você está até agora minha namorada, né? Tipo, minha namorada, ela não gosta de treinar, até brinco com ela, assim, que eu ainda vou fazer ela virar marombeira, mas, cara, tipo, a gente tem uma conexão fodida, entendeu? Mesmo que ela não goste de treinar, mesmo que ela não goste de algumas coisas que eu curto pra caramba, tipo, isso não diminui o afeto que você tem pela pessoa, sabe? E eu creio que é nessas horas, né? Nesses momentos, assim, que você realmente se conecta com a pessoa de uma forma mais intensa ainda, porque se conectar com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você, é muito fácil, cara, tipo, é muito simples, muito genérico, entendeu? Mas se conectar com uma pessoa, assim, que às vezes tem um pensamento diferente teu, ou até mesmo, sei lá, opiniões adversas, entendeu? Eu creio que o encaixe, na hora que encaixa mesmo, o encaixe da conexão é muito mais forte, muito mais... É incrível, tá ligado? Não, 100%, eu concordo e, tipo, até experienciei isso de várias maneiras com pessoas, de culturas diversas, sabe? Você nem imagina que, por exemplo, uma pessoa árabe vai compartilhar, tipo, seus pensamentos próximos religiosos, sabe? De certa forma. Nossa, é um negócio bacana, você entende? É muito louco, cara. Um dos meus melhores amigos é um sírio, esses aí eu conheci em Paris, né? Estudando nesse licença internacional. E um deles é um sírio, né? Pô, não preciso nem falar da história dele. Inclusive, convidei ele para conversar comigo, tipo, trazer ele para o meu canal, só preciso retomar o canal, né? Ter essa parada aí para resolver essas situações aí da vida que estão pendentes. Mas tem um amigo também da Indonésia, então, cara, tipo, você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo as histórias delas e você fica fascinado, cara, você fica, tipo, espantado o quanto o mundo é extenso, sabe? O quanto de histórias o mundo tem para contar e que estão guardadas ali, sabe? Então, tipo, eu acho que esse trampo teu que você faz, tipo, de chamar as pessoas para conversar sobre as histórias delas, sobre as opiniões delas, tipo, um pouquinho delas, tá ligado? Nem que seja um porcentinho delas assim, cara, eu acho, tipo, isso incrível, entendeu? Porque isso permite a gente de se conectar com as pessoas de uma forma muito mais dinâmica, sabe? Que seria se você, sei lá, eu acho esse trampo incrível, cara. Ah, sim. É, tipo, até o convidado do outro podcast que eu fiz, o Pedro, ele estava falando que ele nunca teve oportunidade de falar sobre essas coisas, sabe? Quando ele está na conversa, assim, os amigos dele não veem, sabe? O que você quer fazer da vida, sabe? O que você pensou da sua experiência e tal? E as pessoas têm oportunidade de fazer isso aqui no podcast ou, tipo, qualquer pessoa, assim, que queira criar seu próprio canal no YouTube, podcast também, acho que não tem coisa melhor para você fazer. É verdade, cara, porque, igual você falou, né? Você falou uma coisa interessante, às vezes, tipo, numa amizade, assim, que você considera, tipo, amigão, assim, você não tem essa conversa assim, cabeça, sabe? Essa conversa, digamos, profunda, né? Você fica muito preso naquelas conversas superficiais, tipo, de, sabe? E você acaba se esquecendo que você é muito mais além daquilo tudo, sabe? Então, é até bom esse podcast, assim, para você se conhecer, né? Igual o Pedro estava contando que ele, ele mesmo não costumava falar dele, né? Começou, tipo, foi graças a você que ele teve essa experiência, essa conversa. É, e tipo, uma coisa que o podcast ou qualquer relação que você tem com uma pessoa nesse nível, sabe? De você realmente escutar ela, é que você é obrigado, sabe? É, tipo, se colocar no lugar dela, sabe? Você ter meio que uma empatia que você não tem em outro lugar, sabe? De uma conversa superficial que a pessoa realmente não mostra o que ela pensa, sabe? O que ela realmente está sentindo. É verdade, cara. Tipo, você querendo ou não se põe no lugar da pessoa que você está ouvindo, né, cara? Você tenta se imaginar naquele lugar. É legal isso. Ô, Marco, pra gente finalizar o podcast, se você pudesse, tipo, falar qual que você acha que foram os melhores recursos que você teve, tipo, se você quisesse citar algum livro ou, tipo, algum filme, qualquer coisa, assim, vídeo, talvez, que você ache que te ajudou ao longo do caminho. Nossa, cara, eu vou botar a cabeça no travesseiro, sabe? Eu te vou falar, cara, por que eu não falei daquilo, mas deixa eu pensar numa coisa aqui. Nossa, cara. Cara, é difícil, né? De todos os livros, de todos os filmes que eu li e assisti, um livro que eu quero que muita gente conheça é O Monge e o Executivo. Esse livro eu acho fantástico, tipo, de fácil leitura, entendeu? É um livro que te prende e que, cara, de verdade, assiste, nem que seja audiobook, entendeu? Lê esse livro, cara, é, tipo, muito bom. Esse livro, tipo, mudou minha mente demais, tanto nesse quesito, assim, de querer ouvir as pessoas, de conhecer as pessoas e saber que, na verdade, todas elas estão certas de certa forma, tá ligado? Mesmo que algumas ajam de maneira mais extrovertida, introvertida, ajam de maneiras diferentes, é super interessante querer conhecer o lado de cada pessoa, entendeu? E esse livro me abriu a mente pra muita coisa, inclusive pra essas situações. Então, eu recomendo muito esse livro, eu acho um livro fantástico e gostaria que muita gente conhecesse dele. Como é que ele chama, de novo? É, chama O Monge e o Executivo. Daí, eu acho que é interessante você ter comentado um livro que te marcou tanto. Sim, cara. Se também tiver mais algum outro, pra mim, eu acho que é de boa você falar aí, mas... Eu vou falar mais um, mas esse aí é um pouquinho mais profundo, assim, né? Você meio que pode fazer várias interpretações dele. Chama A Arte da Guerra. Eu acho um livro interessante também. Um livro que te permite pensar a respeito de várias situações, sabe? Como se planejar, meio que tipo, às vezes você... Até no meu dia a dia, às vezes, cara, eu vejo determinada situação e eu boto isso em prática. Às vezes eu falo, cara, isso aí tem tudo a ver com aquela citação do livro, né? Que tem várias citações, são várias metáforas, várias analogias, assim, que o livro traz. E você traz isso pro seu dia a dia, assim, fica um pouquinho mais... Você cria um filtro novo, sabe? Pra você. Fica... É uma parada bem da hora. Ô, Marco, agora pra gente finalizar, eu vou fazer... Eu vou fazer a pergunta que acaba sendo meio que selo, assim, do meu canal, que é relacionado, tipo, o que você falaria pro seu eu de cinco anos atrás, sabe? Que ainda não tem conhecimento que você teve, não teve experiências, mas ainda assim você poderia falar alguma coisa pra agregar na vida dele. O que seria isso? Nossa, cara, essa pergunta é difícil, essa pergunta é profunda. quando eu ouço essas perguntas assim, eu paro e penso, né, cara? Cara, eu diria pra ele, pra ele ter paciência, pra ele saber esperar a hora certa das coisas e que as coisas, elas vêm. Entendeu? Com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e amor. Porque os resultados disso são... Porque a soma de todos esses fatores, assim, vão gerar frutos, resultados maravilhosos. Além de também... estar apto, né? Estar aberto a ouvir opiniões adversas, tentar entender as pessoas do jeito que elas são e aprender a conviver com o mundo do jeito que ele é. Saber que você não pode... Você não pode mudar nem, às vezes, a sua casa, quem der, então, o mundo. Então, essa é só uma das coisas que eu falaria pro meu eu do passado e que, com certeza, teria muito mais coisas pra falar e que vou botar a cabeça no meu travesseiro hoje e falar, cara, por que que eu não falei aquilo, velho? Mas essa é uma das coisas mais importantes que eu penso, cara. Não, mas o que você falou é realmente, assim, verdade, principalmente você arrumar, por exemplo, o seu quarto antes de você querer arrumar o mundo. É verdade. É um negócio que, quando você é mais novo, você não tem noção disso, mas se focar em si mesmo, você tem bem mais resultado. Sim, cara. Exatamente isso. Ô, Marco, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado essa entrevista. Eu acho que quem chegou aqui tá lotado, assim, de conteúdo bom. A gente teve uma conversa muito produtiva, né? A gente passou de vários tópicos aí. E se você tiver alguma mensagem final, assim, pra quem você quiser, pra algum amigo seu, pra quem você acha que vai estar interessado e pra quem chegou até aqui no podcast. Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho de mim aqui, por você me abrir esse espaço aqui. e só quero pedir pra todo mundo aí dar uma olhada aí no teu canal, dar uma olhada no teu conteúdo e ficar esperto aí com os próximos vídeos aí e tentar sempre buscar ser uma pessoa melhor, né? Sempre buscar progressão, evolução e... E é isso, cara. Brigadão aí pelo espaço, brigadão aí pelo tempo conversando com você. Valeu aí. Quem chegou até aqui também se quiser se inscrever no meu Spotify, é Mídia Jovem, no YouTube também, Mídia Jovem. E eu vou deixar o canal do Marco na descrição. Ele ainda não posta muitos vídeos, mas acho que no futuro ele tem uma projeção pra uns bons conteúdos, né? Com certeza, cara. Eu, igual te falei, né? Tava arrumando essas coisas que ficaram pendentes. Agora que eu mudei pro Brasil, né? Tá tudo muito novo aqui agora pra mim. Tá sendo um recomeço, então... Eu tô tentando... Tentar recomeçar o canal agora, né? Buscar ajeitar ele certinho assim e trazer o melhor conteúdo possível a partir desse... Começando a partir desse vídeo de Alchemist. Eu creio que vocês vão gostar muito, vocês vão agregar muito conhecimento e valor na vida de vocês, além de uma nova visão, né? Que eu creio que ninguém ainda passou. Então, de novo, obrigado aí, Lucas. Tamo junto e fica bem. É isso. Valeu aí, todo mundo. Fui. Tchau. Tchau.